Então ele pegou e quando ele foi para 16º Batalhão, ele foi para alguns batalhões depois que ele saiu para o BOP, mas um dos que ele trabalhou mais tempo foi o 16º, que é o de Olaria. Esse batalhão é um pouco conhecido até na região por ter essa coisa, porque ele pega a área de Vigário-Geral, Parada de Lucas, que na época que ele atuava era do tráfico, eram até de facções rivais ali. Porque o Parada de Lucas era uma, Vigário-Geral era outra. E ele acabava tendo essa prática de levar, sequestrar algumas pessoas e exigir dinheiro dessas pessoas que ele levava para um galpão que ficava bem próximo ali no mercado São Sebastião ao longo da Avenida Brasil, que hoje esse mercado até está quase em desuso, está um pouco decadente a região ali, mas na época tinha até um movimento, mas tinha uns armazéns vazios. Ele levava junto com a guarnição dele, que era conhecida como Guarnição do Mal. Agora imagina, se eles eram conhecidos já na favela como Guarnição do Mal, imagina o que esses policiais faziam. Então, inclusive, um desses integrantes chegou a ser depois vereador do Rio de Janeiro e foi morto também, assassinado depois, depois que saiu, deixou de ser político, mas foi assassinado também. Mas voltando lá ele levava para esse galpão e fazia todo tipo de tortura na pessoa para que essa pessoa depois entregasse dinheiro para ele. E já disse, ah, você é do tráfico, eu sei que é do tráfico, então diz onde está o dinheiro, me dá tanto de dinheiro. E aí ele botava saco na cabeça da pessoa, choque elétrico, mergulhava a cabeça do alvo dele, da vítima, dentro de um balde. E ele fazia isso quase sempre, era uma rotina do grupo dele, dessa guarnição do mal. Mas um belo dia isso pode mudar, né? Ele acabou pegando uma pessoa que era um flanelinha, ele era um flanelinha que ficava em frente ao Copacabana Palace, naquela região de Copacabana. E fez a mesma coisa, todo tipo de tortura. E aí só que esse flanelinha mais esperto falou assim, ó, eu não estou com dinheiro aqui, mas posso tentar pedir uma ajuda, pedir para o pessoal me arrumar um dinheiro emprestado, não sei o que. Aí ele falou, tá, então tem que trazer o dinheiro, tá. Ele saiu, só que ele não foi pegar o dinheiro. Na verdade ele foi denunciar o Adriano para uma unidade que tinha na época a Secretaria de Segurança Pública por conta de ter, de se preocupar, de ver que realmente tinham policiais com desvio de conduta. Criou uma unidade ligada a ela, diretamente a ela, não a PM, mas sim para que as pessoas denunciassem, que chamava-se Inspetoria Geral, né? Na época esse Inspetor Geral pegou e ouviu, né, o pessoal dessa inspetoria ouviu o que esse flanelinha, né, essa vítima, tinha que falar sobre o Adriano. E inclusive esse rapaz levou a presidente da Associação de Moradores com ele, para falar assim, ó, esse é um rapaz sério, ele é flanelinha mesmo. E isso tem acontecido muito na comunidade, de pessoas serem levadas por essa guarnição e passar por essa sessão de tortura. Quando o Adriano soube disso, obviamente que esse tipo de informação, né, como rastreio, roda, ele soube de imediato, no dia seguinte, ele foi para casa, bem cedinho, para a casa da pessoa, para a porta da casa da pessoa, e matou o rapaz quando ele saiu de casa. Minha. Exatamente. Aí só que... Quem atirou foi o Orelha, né? O mesmo Orelha é do caso do... Ah, do... Que era dessa guarnição. Sim, trabalhava com ele na PM. Isso aí. E aí deu ruim, obviamente, pelo menos, né, deu ruim. E ele pegou e foi chamado, foi, prestou depoimento, foi preso, aí foi que ele foi pela primeira vez preso e ficou quase três anos ali, né, ele saiu, né, acho que ele saiu antes, né, Rafa? Saiu. Ficou, saiu. Foi nesse período que houve o convite do Rogério Mesquita para ele trabalhar na contravenção, quando ele estava preso por esse crime do Flanelinha. Esse foi o meu primeiro contato, eu nem lembrava do Adriano. Aí quando eu estou fazendo a pesquisa lá na frente sobre o Adriano, né, eu percebi que o Adriano, eu fui buscar a pesquisa e falei, caramba, eu vi minha assinatura na matéria de 2003. Eu já fiz, eu estive lá na delegacia e vi o Adriano, mas não sabia que ele ia se tornar essa pessoa, né, que hoje, que foi, né, tão importante, né. Teve aquela fuga espetacular, de filme, né. Exatamente. Também teve, aí eu também depois descobri com outro colega que o Adriano estava naquela questão da mãe dele e da ex-mulher que estavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, que ele tinha uma ligação muito forte com a família. E ele também, como exemplo do Les, era altamente codecorado, inclusive recebeu também medalha, moção do presidente da república, só que não era presidente, na época ele era deputado. Me parece, vocês falando assim, que esses policiais, eles tinham duas carreiras, e nem sempre paralelas, né, elas se misturam, que é uma carreira ilegal e uma carreira dentro da polícia. Exatamente. E eles vão crescendo até, por exemplo, chegar numa carreira muito mais rentável fora, vamos lá, dizer o que que seria um top... Bicheiro. Bicheiro, é. É o auge, né, bicheiro. O dono de uma firma de estoleiro. Os caras são assediados pelo crime organizado, principalmente pelo jogo do bicho, o Les, a trajetória dele como matador de aluguel, se você vai pegar lá atrás, né, tipo, o que que ele... Quais são os primeiros crimes dele fora da polícia militar, né, quem que ele matou agenciado, né, quem pagaram ele pra ele matar. Ele, óbvio que esses crimes não estão solucionados até hoje, mas assim, você vai pegar os inquéritos e vê casos em que o PM Lessa é citado. São casos de disputa comercial, casos não relacionados a bicho, mas casos de disputa comercial normal, de, por exemplo, ah, o cara tinha um sócio, o sócio sacaneou e aí, pô, foi, retalhou. O primeiro caso, justamente, é, é, tem essa relação e a vítima era um ex-deputado, o Ari Brun, que o Lessa é citado no homicídio desse cara, enfim, o caso não foi solucionado nunca, mas de fato existe a citação, o mandante conhecia o Lessa e tal. Então assim, esses primeiros casos, né, o Lessa ele é conhecido e passa a ser pago pra matar porque ele sabia, as pessoas sabiam que ele sabia matar dentro da PM, que ele fazia isso dentro da PM. E aí, essa fama de matador, né, começa com essas questões de disputas comerciais e ele vai ascendendo no submundo também, até que chega aos ouvidos de quem paga bem pra isso, quem é? São os bicheiros. E é assim que ele é, que ele começa a trabalhar pro Rogério Andrade, enfim, ele sofre o atentado à bomba. O atentado à bomba dele, né, do, do, do Lessa, isso é uma loucura, né, porque esse atentado, ele é um policial militar que foi vítima de um atentado quando tava indo embora do trabalho, ele saiu do batalhão de Rocha Miranda. Do trabalho mesmo. É, do trabalho formal. Trabalho oficial, é. Ele pegou o carro dele, uma Hilux, que tava estacionado no batalhão de Rocha Miranda e foi pra casa. Dois quarteirões depois, o carro, pum, explode, vai pelo Zaz na frente de um bar. Isso gerou uma investigação na polícia militar, porque enfim, ele era um policial e a polícia militar investiga internamente aquilo pra entender se aquilo foi um ato de serviço, se ele foi vítima de um ato heróico e tal. E, vamos combinar, né, um atentado à bomba daquele jeito, principalmente porque seis meses depois o Rogério Andrade foi vítima de outro exatamente igual. Mas, assim, essa investigação da polícia militar sobre o atentado do Rony Lessa concluiu que ele foi vítima de um ato de serviço e que ele merecia ser aposentado. Então, assim, o caso que, em tese, deveria gerar o movimento do Estado, né, da polícia, em direção a, pô, vamos tentar entender quem é esse cara na contravenção, quem é esse cara no bicho, na verdade gerou a aposentadoria do cara. O cara recebeu a aposentadoria por mais de dez anos por conta disso, assim. Até pouco tempo ele ainda recebia essa aposentadoria. E é interessante também, voltando à história do Adriano, que quando ele responde por esse homicídio do Flanelinho, ele continua na polícia. Ele também não foi excluído da polícia, não. Ele só foi excluído na história quando o Rogério Mesquita, né, fala, eu acho que foi quando o Rogério Mesquita fala no depoimento sobre a ligação dele com o bicho fazendo esse tipo de proteção, a ligação dele com o Zé Personal e a Xana, e aí, por conta disso, a PM resolveu, né, exocinar o Adriano, né, excluiu o Adriano. É muito difícil você expulsar um oficial da PM, é um processo demorado. E o João já tinha ido antes, que era um outro parceiro dele, que integrava o escritório do crime. Mas, assim, esse depoimento do Rogério Mesquita e o que seguiu depois, assim, era você, um cara que era acusado não só de trabalhar pro bicho, mas de agenciar uma segurança pessoal de um bicheiro. Ele já tava intricado demais nesse mundo. E, assim, até pros padrões de correição policial da PM do Rio, que são padrões, digamos assim, generosos com os policiais, que é o que dá pra falar, o Adriano passou de um limite que ele acabou sendo expulso da PM do Rio. E um oficial ser expulso da PM do Rio, você conta nos dedos nos últimos anos. Coisa, é muito rápido, muito rápido. Imagina o cara que ficou responsável por dar a notícia pra ele de que ele tinha sido exonerado. Não, isso é interessante, porque as pessoas temiam tanto o Adriano, que quando ele sentou no banco, no caso do Rogério Mesquita, como assassino, como autor dos tiros que mataram o Rogério Mesquita. Do atentado. Do atentado, isso, no atentado ainda, não tinha executado totalmente, as pessoas ficaram com medo. Ele não, com medo dele, não disseram, ah, não, não lembro. É, foi ele que matou? Não, não sei. Ele tava lá, enorme, né, as pessoas, assim, não, não lembro o que foi ele, não. Não lembro dele, não. Foi todo mundo, mas não foi o Adriano. Ele foi absolvido por conta disso. Foi. A decisão do juiz é muito engraçada, assim, o juiz fala, é, gerou espécie que todas as acusações foram feitas em depoimentos na delegacia do Adriano. Quando chegou aqui, pras pessoas repetirem e tal, ninguém repetiu o que tinha acusado ele antes. Exatamente. Todo mundo voltou atrás. A sua presença do Adriano já foi o suficiente pra intimidar todos ali. Tchau. 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 Tchau.